Quantas de vocês já não deram uma palavrazinha de apoio pra alguém? Às vezes você até acha que a sua palavra não fez diferença. Fez? Fez. Às vezes a tua curtida na postagem de uma amiga artesã, que não seja pra pedir papi, por favor, passo a passo, que seja pra realmente apoiar a pessoa. Pede o passo a passo no privado, por favor. Não pede o passo a passo no post da sua amiga de venda, não. Mas vai lá, curte, comenta. Põe um coraçãozinho. Você não faz ideia do bem que você pode fazer pra outra pessoa, sim. E este bem não é só de engajamento. Nas redes sociais. Engajamento nas redes sociais é muito importante. Principalmente pra quem precisa sustentar sua casa com isso. É muito importante. Mas o mais importante do que engajamento nas redes sociais é saber que não está só. Porque o seu barco é solitário pra caramba. Às vezes o teu barco está pesado. Às vezes o teu remo está quebrado. O teu motor parou de funcionar. Não tem combustível. O negócio está feio. Estar cada um no seu barco é solitário. Mas se a gente começa a olhar pros barquinhos que estão no mesmo mar com tanto amor. Se a gente começa a olhar pra artesã, o artesão. Que está aí do teu lado. Às vezes você passou pela postagem dele e foi capaz de colocar uma curtida. Começa a olhar. Às vezes só uma simples curtida. Às vezes um simples coração. Precisa fazer muita coisa. Não precisa nem comentar. Dá um apoio. Pode fazer uma diferença tão grande na vida de uma pessoa. Às vezes não pra dinheiro. Mas por realização. E uma pessoa realizada. Uma pessoa que começa a sentir o significado dela. Uma pessoa que começa a encontrar o espaço dela. Que se sente bem. Que se sente feliz. Ela produz mais. Ela se foca mais. Ela cresce mais. E a tendência é que ela ajude outras pessoas também.